Bom dia, vlog! Estou aqui animada, mas nem parece que eu não dormi essa noite. Por quê? Porque a gente se fez e que tá tudo bem, né? É, tem vezes que a gente consegue fingir, tem vezes que não. Enfim, estou aqui preparando o nosso café da manhã já. Estou fazendo ovinho, vou passar meu café, já vou cortar o meu mamãozinho. Essa noite foi um pouco mais intensa porque a Larissa acordou algumas vezes, daí ela se mexia muito. E quando eu dormo com ela, gente, quando ela tá mexendo assim, eu não consigo dormir capotar, assim, sabe? Tipo, eu fico acordando a cada milésimo de segundo. Saco. Por isso essas olheiras, né? Mas enfim. A gente reveza uma noite sim e uma noite não com o papai aqui. E de vez em quando a vovó dá umas assumidas também pra mamãe e papai descansarem quando nenhum dos dois dormem direito. Hoje... Peraí, peraí, deixa eu contar pra Larissa que eu nem contei ainda. Filha, eu quero te contar uma coisa. E o papai tá aqui dormindo ainda, porque essa noite você dormiu bem, papai? Dormi. Pelo amor de Deus, disse que você desmaiou. Nossa, que eu vou matar, eu já sei que você só dá o sol. Sol? A gente já vê a deda dura, velho. Caridade, mora-se. Conta por que você usa isso. Tenho bruxismo. Daí ele usa uma placa. Para de esconder o rosto. Não, por causa da luz do meu olho, você quer matar eu? Ah. Dormiu bem? Dormi. Descansou bem? Também. Filha, sabe onde a gente vai hoje? Hoje a gente vai naquele brinquedo que a mãe te mostrou que é bem alto de subir. Meu Deus. Meu Deus. Você quer? Tá animada? Então tá bom. Então a gente vai tomar café da manhã. A gente tem que comer alguma coisinha pra ficar bem forte, pra brincar lá, pra encerrar a barriga. Só uma coisa. Ufa é feita. Ufa verde? Ela quer só o que não tem. O papai não comprou um verde, mas o papai vai comprar, tá bom? Eu gosto de ufa roxa. Também gosto de ufa. Vamos ver se a vovó tem? Pode ser que a vovó tenha, né? Pode ser que a vovó tem. Enfim, a gente vai nesse parque lá brincar e o meu ovo está queimando. Corre, 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 corre. E olha só essa menina. Cedo de vestido já. Meu Deus, meu Deus. A mãe vai virar, a mãe vai virar. Nossa, quase queimou mesmo. Mas não queimou. Glórias. Eu gosto da gema amassadinha assim, ó. Não gosto da gema pele crona, gosto dela bem feita. Então você está animada pra gente sair? Vai brincar muito? Deixa eu te contar. A Isa não vai conseguir ir hoje, tá? Vai só a mamãe, papai e a Lari, tá bom? Combinado? Vou ver. A mamãe disse que a Isa não vai vir comigo. Porque a Isa está com dorzinha de garganta. Mas a Isa não tem medo. Mas a mamãe e papai vão estar lá do seu ladinho sempre, tá bom? Mas a Isa não vai vir comigo. Eu sei, meu amor, mas a Isa não está bem da gargantinha. Ela está com dor na garganta. Está bem, lodóia? Ela não pode ir com a gente hoje. Eu sei, eu sei que você queria ir. Ela é sua amiga, né? É mais divertido quando os amigos vão. Mas hoje não vai dar, meu amor. A não ser que você não queira ir hoje, queira esperar ela melhorar. Daí a gente não vai hoje. Vai outro dia, espera ela melhorar. Eu sou sozinha. Sabia, sabia, sabia. Então fala para as tias fazerem o que nesse vídeo. Beleza no canal. E deixa o... Like! E comentem aí se vocês gostam de se divertir. Você vai se divertir! Então, na correria aqui. Já estamos abastecendo essa baixinha aqui, ó. Matar esse leão que está ali com fome. Se não, zica na hora da brincadeira lá. Por que você está brigando comigo? Porque eu estou no store. É porque eu estava na correria, precisando de ajuda. Ah, relaxa. Por que eu estou fazendo esse store? Mas está tudo certo aqui, né? Porque eu agilizei tudo sozinha, né? Ainda bem que eu tenho uma esposa maravilhosa. Te amo, viu? Já chegamos. Está chegando. Antes de abrir. É lógico, né? Né, Lari? Agora a gente tem que procurar a entrada para brincar. Vamos procurar? Vamos! Então vamos, então. É muito longe. Já volto! Já volto! Você é leve, gente. Então vamos lá, então. Procurar bem grande aqui, ó. Primeira vez que eu venho aqui, ó. Legal, legal. Vamos lá. Ah, lá abriu antes que aqui. É? Então vamos. Antes de aqui, meu Deus! Então vamos lá, então baixinha. Vamos, amoura, apressadinha. Vamos, apressadinha. Está deserto aqui, ó. Abriu agora, né? Mas é melhor assim. A gente procura o brinquedo. Vamos procurar o brinquedo. Vem aqui. Não, eu tava aqui. Procurar um branquedo e um banheiro, eu quero. Vamos procurar, então. Meu Deus do céu. Vamos procurar, então. Se é ali, não sei. Vamos procurar, vamos procurar. Vamos ver se é esse aqui ou não. Parece que sim. Uhul! Tem que dar a volta, ó. Vamos dar a volta. Vamos lá, vamos dar a volta. Quando isso aqui não abre, né, mamãe? Se abrir, porque tá tudo fechado aqui, ó. É, não sei. Porque não tem nenhuma placa aqui, ó. Dizendo tipo, é de segunda a sexta, sábado, né? Você não tá, pai. Olha, imagina teu filho todo empolgado aqui, o negócio fechado, né? Foi empolgado ali. É. Imagina, que triste. Vai abrir pra tecer, ó. Mas vai abrir, aham. Eu tenho fé. Meu Deus, que medo desse negócio abrir. Nossa, eu fiquei com medo, hein? Ela fica triste, mas graças a Deus. Você sabe como que é as crianças, né? A gente tem um filho, já sabe como que é, né? É. Olha lá, Lari. As bexigas lá, tão ligando lá, ó. Olha, mamãe, que legal. Que legal. Eu vou pegar a bexiga. Vai pegar a bexiga? Eu vou pegar o pulão, aí vou pegar a paz. Então, você vai pegar a bexiga, então? Então, tá bom. Agora sim, é oficial, hein. Eu tô dando a sua, minha, tô indo pra flor, tá? Tá bom, porque a favorita é azul. A minha também é azul, também, favorita. Você vai colocar o azul? Então? Isso aí, bexinha. Qual que você quer ir? Lá naquela ou nesse? Imagine. Ah, imagina qual que é a minha primeira. Que legal. Mar, subiu a Larissa. Cadê a Larissa? Nossa, olha o tamanho, ó. Uou. Faltou a Isa. Faltou a Isa. Oh, Isa. Eu ia brincar. Começou a Larissa lá, querer subir lá. Muito alto. Muito alto, Ana, Lara. Depois, 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 depois. Vou morrer. Vai, vai. Não tem nada. Posso como você tá alta, filha. Eu tô morrer. Meu Deus. Ô, bagunceira. Que legal. Ó, Mar, muito... Tá muito esperto, né, Mar? Muito. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Uhul. Venha, 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 venha. Que legal. Mais uma vez, mais uma vez. Vamos fazer um mini tour. Vai no Pocotó ainda, ó. Tem os Pocotó ali. Ó, Lari, tem um negocinho aqui, ó. Pra entrar também. Entra lá, Lari. Ó. Vamos lá, vai, vai, vai. Estamos iguais a Stacy fazendo essas coisinhas. Ó. Estamos iguais a Stacy. Uhul. Uhul. Nossa, que escorregadorzinho legal. Então vai no escorregador. Acabou de rolar um stress básico. Larissa Simões queria descer naquele escorregador ali, ó. Isso aqui é muito alto e ela ficou com medo. E ela tava sozinha lá em cima. E ela não queria descer pelo outro escorregador, queria descer por aquele, mas ela tinha medo. Daí a gente teve que esperar ela se acalmar, conversar, porque a gente não podia subir lá em cima, né, pra pegar ela. Aí foi, mas foi. Foi. E olha só que legal, gente. Tem uma piscina com bolas, uma piscina com bexigas. Aqui tem um espaço que é mais pra crianças menores, assim, né. Aqui tem um camelástico bem grandona. Uma Larissa correndo. Vamos, meu amor. Tem dois infláveis aqui, ó. Um elefante e um ali que eu acho que tem um escorregador. Bem legal também. Bem divertido aqui, gente. Uhul. Nossa, que legal, filha. Vai lá pular também, papai. Não, não pode. Criança grande não pode? Não. Ah, papai, não vai ser hoje que você vai se divertir. Se não estoura, ela falou. Sacanagem, pula bastante. Chegamos em casa. E pensem no perrengue que passamos com esta criança no brinquedo, lá onde estávamos. Não sei, gente. Toda vez que a gente sai com ela em algum brinquedo assim, eu não sei se ela tem muito medo. Se ela, enfim, não sei o que acontece. Porque ela chora, chora. De 30 minutos, se ela aproveitou 10, aquele iniciozinho ali que a gente mostrou pra vocês foi muito. Chorou. E daí tinha medo de descer no escorregador, não queria que alguém fosse junto, mas também não queria não descer, não queria trocar o brinquedo, não queria... Assim, ó, gente. Confesso que eu voltei bem desanimada, assim, eu tava bem animada pra gente ir e voltei assim, ó. Xoxinho, porque eu queria que ela tivesse divertida, né? Mas, enfim. Bola para frente. Só queria compartilhar com vocês que nem tudo são flores. E eu acredito que ela chore de medo mesmo, assim, medo da altura, medo do escorregador, mas ela quer descer, né? Quer tentar ser corajosa, mas o medo não deixa e daí ela acaba chorando. E daí misturou fome, porque ela disse que é uma criança que até hoje não come direito, mas mama que come. E daí mamou pouco, não comeu de manhã. Ai, cês sabem, né? Foi um... Alimentos para o vulcão ali entrar em erupção. Chegou no chão, chorou, gritou. Até o moço que tava cuidando lá veio perguntar pra gente o que que tava acontecendo, porque ela tava chorando. Enfim. Aí bem no finalzinho, quando a gente conseguiu acalmá-la, ela foi pular na cama elástica. E acabou pulando muito alto. E ao invés de cair na cama elástica, ela caiu no que divide as camas elásticas, na parte mais dura. Ai, machucou o bombonzinho e chorou. Chorou. E viemos embora. Para casa. Lenos. Com a cabeça desse tamanho de tanto que eu fiz choro de criança. Socorro, Brasil. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Já estamos em casa, já estamos dando andamento no almoço e é isso aí, gente. Crianças são imprevisíveis. Mas a Larissa, eu já vou pra esses lugares com um pouco de medo, porque sempre acontece alguma coisa parecida. De ela ficar com medo, de ela chorar, de ela dar algum tipo de estresse ali no momento, sabe? Enfim, mas eu insisto em querer levá-la para se divertir, né? Enfim, mora, mora, mora a paz. Ou não. Já estamos aqui já fazendo almoço, como sempre, um bifinho. Isso aí, ó. E a Larissa vai comer hoje. Bifinho com... Bifinho com... Tá tudo certo, esse bundão aqui, ó. Dê, 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 né? Vai trazer o bifinho pra você. Vou trazer aqui, ó. Tá bom? Vou trazer o bifinho. A Lini já acabou de ir embora. Fizemos o meu hipopressivo do dia. É, e agora eu vou aproveitar que hoje eu tirei a tarde off de trabalho, assim, né? De edição, foto, enfim. E vou arrumar os brinquedos dela. Tem bastante coisa que eu quero tirar. Quero fazer uma limpa nas coisas que ela usa, que ela não usa. Quero limpar com álcool. Quero deixar tudo bem organizadinho, pra quando ela chegar da escola já tá tudo limpo. É porque como ela tá, assim, com esse quadro alérgico, né? Bombando, é melhor não arriscar e fazer com ela em casa. Porque daí ela quer ajudar, mexe, acaba mexendo na poeira, enfim. Então eu prefiro fazer. Vou passar aqui rapidinho. Vou ver se eu faço uma limpa nesses brinquedos que ela já não usa mais. Né? Então fica só acumulando coisa. Organizei, limpei, passei pano, passei álcool em tudo, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Tirei várias coisinhas que ela não brinca mais. Organizei a estante, as caixas de brinquedos, livros. Ah, e agora falta só limpar essa parte aqui, esse tapete também, que eu quero dar uma limpada. Mas olha só o que saiu. Um livro que ela tinha repetido, que a gente acabou ganhando repetido. Um fogãozinho que eu vou doar, porque ela já tem o fogãozinho da cozinha dela lá, gente. Então não há necessidade. E aqui alguns brinquedos que ela não brinca mais, que já ficaram velhos pra idade dela, assim. Então eu separei tudo pra doação também. Final do dia. Fábio tá lá jantando. Larissa já está dormindo, só que ela foi dormir na vovó hoje. E eu vou tirar essa maquiagem, ó, tô coçando aqui. Tomar um banho, porque nitidamente estou acabada, né? Tô precisando dar uma relaxada. Mas enfim. Se você gosta de vlogs nesse canal maravilhoso, deixa o seu like. É muito importante para o crescimento do canal. E a palavra mágica de hoje é o que, amor? Comida. Comida. Comenta aí comida, tá? É isso. Se inscreve no canal se você é novo. Beijo grande. Fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau, tchau